Eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito reeleito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, secretário, prefeito, secretário, prefeito, muito obrigado pela presença e parabéns pela votação que é considerada a maior do Brasil, com mais de 95% dos votos considerados válidos. Obrigado, Aloares, satisfação poder voltar aqui no Balanço Geral, eu que estive aqui ao longo dos meus quatro anos como prefeito, apresentando, defendendo o nosso governo e hoje a votação é histórica, só aumenta mais ainda a minha responsabilidade, determinação de fazer o melhor para a minha população, de elevar ainda mais a qualidade de vida, o bem-estar social das pessoas de Aparecida. Evidente, a Aparecida melhorou muito nos últimos anos, mas tem um longo caminho ainda para percorrer, para melhorar e, claro, para dar orgulho a todo cidadão aparecidense. Se uma pessoa de fora, que não acompanha a política de Aparecida, a política de Goiás, chegasse aqui e perguntasse, qual foi a fórmula? Aloares, eu acho que nós tivemos uma série de bons trabalhos sendo realizados. Talvez a pandemia evidenciou muito aquilo que nós fizemos, principalmente na saúde do município de Aparecida de Goiás, mas investimos na cidade inteligente, investimos em praças, parques. As pessoas hoje têm orgulho de dizer que vivem na cidade de Aparecida de Goiás e mais do que isso, eu acho que é o sentimento da população pelo grande momento que o Aparecidense vive. Fico feliz porque estarei à frente da prefeitura no centenário que vai ocorrer daqui a dois anos. Então, claro, melhorar ainda mais a vida do cidadão, buscar parceria com o governo federal, com o governo do estado, as eleições passaram, eu agora sei que no momento eleitoral os ânimos ficam acirrados, eu espero que todos nós agora possamos dar as mãos e ajudar a população de Aparecida. Agora, o que fazer daqui para frente, prefeito, nos próximos quatro anos? Desafio universalizar água e esgoto, desafio de levar infraestrutura para todos os bairros, desafio de dar acesso às pessoas, educação, cultura, esporte, lazer, enfim, tornar a cidade uma cidade, de fato, uma cidade inteligente. Nós estamos nesse processo, investimos na infraestrutura, agora preparando a cidade para, de fato, ter o vídeo monitoramento, a otimização dos recursos que nós teremos a partir de agora, a governança, o controle do gasto, vamos estar aí colocando o complice na cidade, enfim, trabalhar para que a população continue realmente tendo orgulho da cidade. Eu, que sou o primeiro prefeito eleito que nasci na cidade, o meu cordão umbilical está enterrado na cidade de Aparecida de Goiânia, vou continuar trabalhando com muita responsabilidade para elevar ainda mais a qualidade de vida do cidadão aparecidense. Muitos prefeitos, e a gente já tinha até tocado nesse assunto aqui, ficam sentados nos gabinetes aguardando chegar dinheiro do Estado, dinheiro da União, aquela coisa toda. No seu caso, teve uma proatividade, inclusive, de ir para Israel, buscar dinheiro e tecnologia fora. E isso foi fundamental para essa votação também? Luar, eu sou obstinado em fazer um governo de excelência, então busquei realmente sempre a parceria com o governo federal, com o governo do Estado, com o governo de Israel, que eu tenho uma excelente relação com o embaixador Yossi Shelly, aliás, hoje pela manhã, receber duas ligações importantes, do embaixador e do prefeito Iris. Nós vamos continuar dialogando com todos aqueles que queiram ajudar a cidade de Aparecida de Goiânia. Espero que, passadas as eleições, nós possamos voltar a ter uma boa relação com o governador Ronaldo Caiado, uma boa relação com o presidente da República, enfim, para que a população seja beneficiada e que nós possamos continuar trabalhando. O caminho que iniciou com o ex-prefeito Maguito Vilela e que eu tenho dado sequência, fazendo o melhor para a nossa população. A responsabilidade aumenta, né, ser reeleito com uma margem dessa? Ah, obviamente que a minha responsabilidade é gigante, tendo aí 95,6% da população aprovando o nosso projeto, os votos válidos, mesmo aqueles que não votaram, a partir de agora governarei para todos, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, aqueles que votaram branco ou inulo, estarei governando para todos a Aparecidência e podem ter certeza, faremos o melhor governo que essa cidade já viu. Agora, nesse segundo mandato, né, tem alguma área específica que vai ter um foco, uma atenção especial? Olha, nós estamos ainda vivenciando uma pandemia, obviamente a saúde terá um olhar muito especial, vamos criar um ambulatório pós-pandemia para aquelas pessoas que estão com transtorno por conta dessa pandemia, aquelas que estão com sequelas, principalmente pulmonares e cardíacos, vamos estar tratando essas pessoas. É importante pensar na preservação do emprego, você sabe que eu fui o primeiro prefeito a reabrir com responsabilidade o comércio, o shopping, a igreja, as feiras, vamos continuar trabalhando com essa mesma responsabilidade, buscando, claro, atrair novas indústrias, dando oportunidade ao pequeno, o micro, o meio, para que a cidade, de fato, possa ter a sua saúde financeira preservada e também a saúde das pessoas. Os polos industriais, em Aparecida, na sua gestão, vocês focaram muito naquelas indústrias não poluentes. Isso trouxe resultado, isso trouxe consequência positiva a ponto de dizer que isso vai ser ampliado? Claro, nós estamos, inclusive, com o parque tecnológico, daqui a pouco vai ser lançado. Vamos continuar atraindo essas indústrias, principalmente as indústrias limpas, as empresas tecnológicas que precisam de áreas muito menores e que geram um valor substancial de imposto para o município, para que nós possamos retribuir isso em obra e também pagam muito bem os seus servidores. Nós temos agora também o aeroporto executivo Antares, que será lançado no mês de maio do próximo ano, a Universidade Federal de Goiás, que será inaugurada. Enfim, esse próximo ano promete, e eu vou continuar trabalhando com muita responsabilidade para realmente retribuir a esse voto de confiança que as pessoas novamente me deram. Pois é, lembrando aí, tem a cartela aí, Gisele, só para as pessoas que ainda não acompanharam, ela está aparecendo aí. O resultado, né, Gustavo Mendanha, então, com 95,81% dos votos, mostrando das capitais, né, de várias capitais aí. Gustavo Mendanha mostrando que foi mais votado aos principais capitais. Na sequência dele vem o Beto Souto, de Montesclás, de Minas Gerais, não é capital, mas é uma cidade muito importante de Minas Gerais, com 85,24%, né, o Rubens Fulã, de Barueri, interior de São Paulo, 85,19%, e o Vaguinho Belfort, né, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, né, Vaguinho Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, 80,40%. Aqui em Goiás, até então, era do Zé Gomes, né, que era o recorde de votação, né? Na verdade, era um recorde nacional, era do Zé Gomes, das cidades abaixo de 100 mil eleitores, acima de 200, era do Gomi, de 89%. Quebrei os dois recordes. Então tá aí. Agora, só lembrando que uma das candidaturas lá de Aparecida está subjuntes, né, se a Justiça Eleitoral não reconhecer essa candidatura, aí o seu percentual vai para quase 100%, né? 98. Embora isso, passadas eleições, eu quero agora retribuir realmente com o trabalho. Não adianta ser bem votado, não fazer um bom trabalho. Estou focado realmente em fazer uma grande gestão para a população de Aparecida. Agora, a Câmara de Vereadores eleita em Aparecida, é uma Câmara que pode te dar uma sustentação, assim como você teve nessa gestão? Tem. Primeiro que eu vim do Parlamento, então conheço muito bem o trabalho do vereador, a importância da relação que a Câmara tem com os bairros, com a comunidade, que fazem essa interlocução com o Poder Executivo. Nós elegemos todos os vereadores, inclusive um que era de um partido que não estava na minha base de apoio, mas que pertencia aos quadros da Prefeitura até pouco antes das eleições. Então, acho que nós não vamos ter dificuldade, mas espero que os vereadores cumpram o seu papel de fiscalizar, de cobrar, até porque isso é importante no trabalho do prefeito. Eu vou manter o bom diálogo que eu sempre tive, mas, acima de tudo, pensando o bem-estar do cidadão aparecidense. A Aparecida, por causa desse desenvolvimento, por causa dessa melhoria, acabou atraindo muita gente de fora, pessoas que vêm para Goiás, para a região metropolitana, busca a Aparecida. Como é que vocês vão lidar com essa situação de gerar emprego e, ao mesmo tempo, não deixar a gente ter uma cidade com muitos problemas sociais? Olha, nós temos buscado, a partir da educação, a partir da cultura, a partir dos investimentos que nós temos feito na cidade, a qualificação profissional, realmente dar a oportunidade para aquelas pessoas que moram e, claro, aquelas também que têm vindo para a cidade Aparecida. A cidade Aparecida é uma cidade que tem poucos anos, aliás, comemoramos no último sábado, 57 anos de emancipação política. Então, é uma cidade muito jovem, que tem os seus problemas, mas que, nos últimos anos, por todos os investimentos que foram feitos pelo governo federal, governo do estado, governo municipal, melhorou muito a qualidade de vida. Esperamos continuar fazendo isso, com os investimentos maciços, principalmente educação, cultura e lazer, para que o nosso jovem possa estar aí, tendo oportunidade, claro, que venha no futuro trabalhar nos impostos de emprego que tem sido gerado. Prefeito, quando um prefeito assume, recebendo de um outro gestor, às vezes tem aquele início ali que fica um pouco parado, porque fala que pegou a prefeitura com problemas e tudo mais. Qual é a prefeitura que o Gustavo Mendanha, do primeiro mandato, vai entregar para o Gustavo Mendanha, agora eleito com esse percentual todo? Olha, nós vamos dar continuidade, aliás, não vamos parar. Nós temos todo o rito de diplomação, de posse, mas o trabalho continua. Qual é a situação do município hoje? Tranquila, eu diria. Claro que com a pandemia nós tivemos algumas percas financeiras, mas o governo federal deu um aporte aos municípios, que não foi suficiente para chegar nas percas, mas eu acredito que nós conseguiremos passar com muita tranquilidade esse momento que toda a humanidade vive. Então, nós estamos com as contas em dias, com os nossos servidores em dias, com todos os colaboradores que prestam serviço para a população em dias. Então, vamos continuar trabalhando sem nenhum prejuízo ao erário com tudo isso que aconteceu com a pandemia. Esses jovens prefeitos ou prefeitos de primeiro mandato que estão assumindo agora, em que eles poderiam olhar para o Gustavo Mendanha e, de repente, buscar um espelho para fazer alguma coisa no município e tentar seguir e trilhar um caminho, esse que você trilhou, para ter esse reconhecimento público. Tem algumas coisas que nós fazemos diferente. Um ano, eu acredito que é essa aproximação que eu tenho com a população. Infelizmente, tem muitos políticos que tornam-se eleitos e fogem da população. Você sabe quantas vezes nós encontramos nas ruas. Eu sou um prefeito que estou nos bairros. Alguns até brincam que eu sou o prefeito vereador com o prefeito em ação, que é o mutirão. E aí eu rendo aqui um agradecimento ao prefeito Iris, que nos ensinou isso lá na década 60, 70, e nós temos isso na cidade. O investimento que nós fizemos em tecnologia foi muito importante. Se tem um conselho que eu posso dar para todos os prefeitos, é que possam realmente preparar, inovar, modernizar a máquina administrativa. Isso tem que ser feito a partir de investimentos. E ouvir a população. Eu sempre busquei ouvir a população para tomar as minhas decisões. Isso foi importante, esse diálogo constante, permanente, com o setor produtivo, com as universidades, com a população em geral. E isso foi importante para que eu pudesse chegar nesse nível de aprovação. Qual mensagem você deixaria para o seu eleitor agora? Olha, eu quero agradecer a você que acreditou, que apostou no nosso trabalho. Dizer que estarei com muita responsabilidade conduzindo os próximos anos da cidade aparecida de Goiânia. Não vai faltar em mim o desejo, vontade. Estarei novamente obstinado em fazer uma grande gestão. Uma gestão de excelência. E podem ter certeza, faremos a melhor gestão que essa cidade já teve. E, claro, agradecer aos quase 200 mil votos que eu tive nesse pleito. E, claro, aqueles que não votaram, aqueles que não foram às urnas, podem ter certeza. Governarei para todos vocês, pensando sempre no bem-estar social do cidadão aparecidense. Bom, queria agradecer aqui ao Gustavo Mendanho, parabenizá-los mais uma vez. E dizer para você, prefeito, que está assumindo agora, mire nos exemplos positivos. Porque muitos políticos, quando ganham, a primeira coisa que eles fazem é mudar o número do celular para ninguém mais encontrar com ele, né? E esse é o primeiro fato. E depois sentar na cadeira e ficar esperando o dinheiro cair do céu. Tem prefeito, desculpa o palavrão, senta o popozão na cadeira e fica lá, né? O governador, o presidente mandar dinheiro. Vai atrás, sai, corre atrás, busca alternativa, faça parceria. É isso que o Gustavo Mendanho fez e trouxe o resultado. Então, você do interior, faça isso também. Não fique aí sentado só esperando o dinheiro cair do céu, porque o povo quer muito mais de vocês. Gustavo, muito obrigado, parabéns mais uma vez. E outra coisa que, monte uma equipe bacana, porque a equipe do Gustavo, sempre que você manda, te responde, é bem assessorado, isso é fundamental. Não adianta você encher a sua prefeitura de puxa-saco só de assessor que vai te atrapalhar e ficar aí atrapalhando você, não. Coloque gente capacitada para resolver problemas, que aí sim você vai ter um resultado também. Muito obrigado, prefeito. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho para vocês lá.